Bom dia, senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras. Quero cumprimentar a todos que aqui está este presente. Quero também cumprimentar aqueles que nos acompanham através dos meios de divulgação desta casa e de forma assídua sempre tem nos acompanhado e contribuído com suas opiniões, com seus pensamentos, com suas colocações. E são todos que fazem o CISPUM, a pessoa da presidente Ana Isabel. Quero saudar a todos, desta forma também a todos os filiados, todos os seus colaboradores. Saudar também a empresa Vivelar, do meu amigo Anderson, construtor. Também Aurélio Cavalcante, construtor. Dona Adma, mãe de Ana Letícia, intérprete de Libra desta casa. Cumprimentar ainda seu Enoque, lá do CCI, sua esposa Dona Fátima. O senhor Cícero e a senhora Assunção. Paulão, do loteamento alto de Santiago. Renil, de Romário, lá da Vila do Espírito Santo. Seu Heleno e todos que fazem a Greja Souza. Eunice de Queimada Grande. Manuel, lá do Sítio Baixa, que trabalha aqui na nossa cidade como vigia. Cléricho, do Sítio Maniçoba. Supermercado de frigorífico São Bento, a pessoa do meu amigo Fábio Salete Brito. E o frigorífico Valença, a pessoa do meu amigo Bruno Valença. Em nome dos citados, salvo toda a nossa população e todas as quartas acompanham as sessões desta casa. Quero, seu presidente, também fazer um registro aqui dos votos de pesar, os quais coloquei no dia de hoje. O primeiro para seu João Eudes, de Oliveira Braga, irmão de Marcos Braga, Alexandre Braga, pai de Lúcio, Lúcia, Luciano, em memória Luciana, Dedéu, Bebeto e Tony. Quero aqui externar meu profundo pesar a todos os seus familiares, pelo seu falecimento. Pois tive a grata oportunidade de conhecer e conviver com o seu João, aonde a gente via ali identificar na pessoa dele. Uma pessoa muito trabalhadora, sensata, amigo e respeitável. Então, em nome de toda a sua família, eu deixo aqui esse voto de pesar e, ao mesmo tempo, peço a Deus que possa estar confortando cada um dos seus familiares e amigos. Da mesma forma, seu presidente, coloquei também aqui um voto de pesar pelo falecimento da irmã do nosso colega vereador Nilton, Maria de Fátima da Silva, que residia em Santos. Eu não a conhecia, mas conversando com o nosso amigo vereador Nilton, ele passou muitas informações, as quais tem um carinho muito especial, além de ser irmã, também, dados os momentos da sua vida, cuidou ali do amigo Nilton como se fosse sua mãe. Então, Nilton, coloque esse voto de pesar e peço a Deus que possa estar ali visitando, assim como todos os seus familiares, e dando muita força para enfrentar e superar esse momento difícil de perda, que é de um ente querido. Que Deus possa estar os abençoando, derramando suas bênçãos sobre suas vidas, nesse momento tão difícil. Deus abençoe todos os seus familiares e amigos, que Deus os confortem com a sua graça e misericórdia. Dito isso, seu presidente, eu quero agora divulgar aqui uma campanha que está sendo feita pelos jovens da 2ª Igreja Presbiteriana, em São Bento do UNA, a qual faço parte como membro, que é a campanha do agasalho, a qual visa arrecadar itens para levar e doar para toda aquela comunidade ali do Odeto Costa. Então, todos aqueles que desejarem doar agasalhos, itens de higiene, alimentos não perecíveis, roupas, lençol, pode ser feita essa doação até o dia 22 desse mês de junho. E os pontos de coleta, para aqueles que desejam fazer suas doações, são na loja Vitória Informática, Nova Financeira, Assis Construções, Mendonça Construções e o Escritório de Advocacia Brito. Então, quero ao mesmo tempo falar sobre essa campanha belíssima que está sendo feita pelos jovens da 2ª Igreja Presbiteriana, em nome de Vitória, Breno, Nívia, Júlia e a minha filha Naele, e Deus possa fortalecer e dar discernimento para ajudar o próximo naquilo que é necessário. Então, dito isso, seu presidente, quero dar continuidade aqui o meu pronunciamento no dia de hoje, também externando aqui meus votos de felicitação pela passagem de aniversário, os quais coloquei para o Ilma, filha de Cleonice, o Ilma, esposa de Moreninho, meu sobrinho Bruno César, Érica Azevedo, filha da minha amiga Albinha, e Rogério, da Academia R1. Nesse momento, peço a Deus que possa proporcionar-lhes muitos anos de vida, muita saúde, muita proteção e muito sucesso em suas vidas, que Deus derrame suas bênçãos em cada um. E, em nome desses aniversários citados, quero também cumprimentar todos os demais da semana, do dia, que estão completando idade nova e irão completar. Seu presidente, quero, nesse momento aqui, falar sobre a reinauguração da UBS, lá da Vila do Espírito Santo, a qual ocorreu no dia de ontem. Estive lá presenciando, participando. Quero registrar aqui a quantidade de pessoas que estiveram lá, aonde pudemos conversar com as pessoas e sentir a felicidade do povo daquela localidade, ou estar recebendo uma reforma de uma UBS, a qual ficou de causar inveja em qualquer localidade do nosso estado, da nossa gere, aonde nós que andamos pelos postos de saúde do município e também os centros de saúde médica em outras cidades, seja Caruaru, Garanhuns, Recife, dificilmente a gente vai encontrar um posto de saúde tão aconchegante e tão estruturado quanto é lá da Vila do Espírito Santo. Então, mais que merecedor para aquela comunidade que vem a cada dia recebendo ações da atual administração, aonde pudemos resistir e presenciar a felicidade do povo, no que diz respeito também à água que chega lá nas torneiras, que foi uma obra enfrentada pelo atual prefeito. E tive também a grata oportunidade de compartilhar esse momento especial no dia 30 de dezembro de 2022, aonde ocorreu a inauguração da rede de água da Vila do Espírito Santo. E não tenho dúvida de que muitas e muitas outras ações estão a caminho e irão chegar àquela comunidade que eu considero lá como uma cidade pela quantidade de pessoas que existem lá, habitando naquela vila, que é a vila maior que tem no nosso município. Então, nada mais justo do que sempre ter um olhar especial e não medir esforços no sentido de alocar recursos, alocar ações necessárias para aquela comunidade que tanto precisa do poder público. Dito isso, eu quero também parabenizar o prefeito Alexandre Bateté, o vice-prefeito Paulo Renato, a secretária de Saúde Daua Maciel, pelos seus esforços e sua dedicação em todos os serviços levados àquela comunidade de forma especial, no dia de ontem, foi a reforma da UBS. Em nome também de Janete, esposa de Rildo, quero saudar todos os colaboradores daquela unidade de saúde, as quais temos recebido relato da comunidade que presta serviço de excelência, seja no atendimento ou na execução dos serviços lá existentes. Então, em nome de Janete, parabenizo todos que fazem a equipe da UBS, a Mauri Pacheco, lá na Vila do Espírito Santo, e dizer que para nós é uma satisfação poder estar, naquele momento, compartilhando dessa alegria, desse bem que foi feito para a comunidade local. Então, tenho certeza de que o povo está muito feliz e vão ficar mais ainda com as ações que estão em curso para chegar nessa comunidade. Quero fazer um registro especial para o meu amigo lá da Vila do Espírito Santo, Romário. Na ocasião, estive lá com ele, caminhando, conversando com o povo, e muito feliz em saber de que Romário é uma pessoa muito querida naquela localidade, assim como seus familiares, Dona Fátima. Em nome dela, cumprimento também todos da sua família e todos os moradores daquela vila. tão especial para o nosso município. E também registrar aqui o nosso amigo Renildo, que todos lá o conhecem. E ontem, mesmo não pôde comparecer, porque estavam fazendo o exercício da sua profissão, da sua função, estava trabalhando lá na escola, mas não deixou de levar uma mensagem, não deixei de visitá-lo no dia de ontem. Então, seu presidente, parabenizo toda a administração, como o trabalho, e, desta feita, encerro aqui o meu pronunciamento, agradecendo a todos que nos acompanham e até a próxima oportunidade.